A partir do próximo ano, a banca verá a sua capacidade de concessão de crédito reduzida. O alerta foi feito por especialistas da área da Economia e do Direito, onde se incluem João Salgueiro, João Loureiro e Paulo Rangel, na conferência organizada pela Ordem, a 28 de Outubro, no Seminário de Vilar, no Porto. Em causa está a credibilidade de Portugal perante os investidores internacionais, que veem como aos olhos o excesso de endividamento público e privado. Que as pessoas perguntam, vou investir num país que de um dia para o outro muda as regras? Os cortes e congelamentos das pensões foram feitos de uma forma atrabiliária, para falar da falta de confiança, e isso é capaz de generalizar outro tipo de relações financeiras. O sair desta situação vai obrigar a muitos sacrifícios de todos os setores. Eu acho que nós devíamos começar a fazer uma espécie de mapa daquilo que são as renúncias que cada um tem de fazer, e a forma como cada um pode colaborar numa estratégia de saída desta crise. Como consequência, alguns setores de atividade considerados de maior risco, como o imobiliário ou a construção civil, deverão ter uma dificuldade acrescida para encontrar financiamento. A banca, globalmente, vai ter pouca liquidez para emprestar. E, evidente, como é normal, emprestará, colocará o crédito que tem para conceder, digamos, nas empresas e nos privados, que dão mais garantias. Com o cinto a aportar cada vez mais, resta agora investir em atividades mais atrativas e que acrescentem mais valor ao PIB nacional. Obrigado.